Beleza, prazer, meu nome é Denis, sou motorista amigo aqui no YouTube e passar um vídeo pra você aqui falando sobre uma passageira que foi agredida, foi estrangulada, quase morreu e ela vai contar agora o que que ela passou e o que que ela sentiu então é muito importante a gente deixar o nosso localizador do celular ativo, enviar a nossa localização em tempo real para os nossos parentes, os grupos do WhatsApp é muito bom gente, é muito bom mesmo fazer isso pra que as pessoas possam nos encontrar ou encontrar o veículo como foi, como aconteceu com essa menina aí tá, e pra mim, eu sei sincero, é uma história muito, muito emocionante mesmo assiste aí que vocês, eu acredito que vocês vão se emocionar também a gente fala agora de como uma atitude pode ser decisiva na vida de alguém uma motorista de aplicativo sobreviveu a um assalto depois de ter sido abandonada e desmaiada no acostamento hoje ela reencontrou as pessoas que a salvaram depois da violência, o difícil recomeço eu ganhei uma nova chance, eu sei disso, Deus me deu uma nova chance Maria Lúcia pegou o passageiro no meio da tarde em Colombo, região metropolitana de Curitiba o destino era uma empresa à beira da rodovia em quatro barras, também perto da capital no meio do caminho, o bandido anunciou o assalto eu falei, calma moça, o que você precisa, o que você quer, o que você quer dinheiro, você quer o carro, pode levar não, eu vou te matar o assaltante disse que estava armado e tentou estrangular Maria Lúcia foi com muita força, eu não lembro mais nada o assaltante fugiu com o carro naquela direção e deixou Maria Lúcia aqui no acostamento deitada e inconsciente um caminhoneiro que passava aqui pelo trecho viu tudo e ligou para a polícia rodoviária federal o KN71 ali e senti do São Paulo sem o corpo de uma mulher no chão pior que eu vi um carro parou do lado eu não sei se o cara foi olhar ou se foi o cara que fez a vislova da mulher lá quando eu cheguei perto eu percebi que era o corpo de uma mulher ela estava de bruxo não se mexia então eu achei que ela estivesse morta na fuga o bandido não percebeu o celular de Maria Lúcia que estava com o sistema de rastreamento ligado nós temos um localizador do carro dela em tempo real nesse momento o carro está na 2% e próximo a São Luís do Puro Norte o carro foi recuperado e o ladrão preso em Tibagi a 200 quilômetros do local do assalto Maria Lúcia teve ferimentos em várias partes do corpo mas passa bem hoje ela e o marido reencontraram os policiais rodoviários que atenderam a ocorrência eu nasci de novo e graças a vocês e pelo celular ela conheceu o caminhoneiro que chamou o resgate foi um agradecimento emocionado gratidão é o que define sim pela atitude dele agradeço a ele de coração e que Deus proteja muito ele nesse caminho também e olha agora há pouco o caminhoneiro Lucimário conversou com o nosso repórter Wilson Kish ele está feliz da vida com o desfecho dessa história que ele ajudou a escrever nossa hoje acho um dia mais feliz da minha vida porque ver essa pessoa né ver a Maria que nem eu vi lá no chão pra mim ela estava morta sem nenhuma reação e de repente vocês me mandam o áudio dela agradecendo é muita felicidade então gente eu não sei vocês mas como eu falei no início eu fiquei emocionado de mar da conta com a ligação né entre a motorista e o caminhoneiro que encontrou ela ali eu achei poxa muito emocionante mesmo e graças a Deus existem pessoas boas nesse mundo e eu sou sincero mulheres que dirige com o aplicativo vocês são muito guerreiras vocês são guerreiras demais tá então gente eu estou tirando aqui o rastreador do do carro estou indo lá buscar o meu meu outro carro já está liberado pra buscar então daqui a pouco eu estou indo lá buscar o o novo carrinho aí Toyota Edge aí a gente conversa e vai vir tem 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 coisa nova pra amanhã acredito que tem coisa nova pra amanhã ou sábado vamos ver vamos ver conforme acontecer aí eu passo tudinho pra vocês aqui acompanha a gente aí se puder compartilhe deixe um like compartilhe esse vídeo para que outros motoristas também possam saber o que fazer cara e compartilhar suas localizações para as pessoas acompanharem e saber que está tudo ok valeu um abraço aí